Aqui você tem o Power liga-desliga, dispositivo para ligar o cabo, você tem a saída Master 2 e a saída Master 1. Saída Master 1, cabo XLR, saída Master 2, cabo RCA. É a mesma saída, o mesmo volume, portanto não são independentes, e sim paralelas, tá certo? Você tem canal 1 e canal 2, respectivamente, para ligar o seu toca-discos ou ligar o seu CDJ ou qualquer produto em linha. Você tem também a forma de aterrar o seu toca-discos com esses dispositivos. Para ligar o microfone, muito simples, você pode utilizar um cabo P10 ou o cabo XLR nesse mesmo suporte, tudo bem? Você pode conectar, inclusive, um equipamento em linha, basta que você altere essa chave, Mic Line, Line Mic, tá? Já no auxiliar, você pode ligar um segundo mixer entrando aqui, um outro sinal que você deseja e modular o volume aqui pela frente, onde nós vamos ver agora. Antes, claro, não deixaria de te mostrar aqui os dois slots de USB para ligar o Serato, o dispositivo A e o dispositivo B. Do outro lado, nós temos o Boot LR, significa Left e Right, direito e esquerdo, para você ligar um outro sistema de som, que seria, no caso aqui, o retorno. Tendo ligado o microfone na parte traseira, aqui você vai ligar ou vai desligar o volume, você vai controlar através do Level. Você também pode controlar graves e agudos através do EQ Low, grave, EQ High, agudos. Você pode colocar Echo, exatamente, através do seu microfone e assim, colocar aí um efeito bacana. O volume de auxílio é aquele volume que eu te disse, de um segundo sistema, de repente um segundo mixer que você quer colocar aqui para fazer uma Jam Session aí com um outro DJ. A linha de Crossfader tem dois ajustes bastante importantes. Número um é se você quer ele de modo mais leve ou mais pesado. O segundo é como você quer a curva, se você quer a curva mais fechada ou uma curva mais aberta. Você quer ela mais rápida ou você quer ela mais devagar. O modo reverso significa que o canal 1 se torna o canal 2 e o canal 2 se torna o canal 1. Logo abaixo você tem Channel 1 Curve, o canal 1 e o canal 2, a curva do Line Fader. Que maneira você quer? Mais rápida ou mais demorada? Funciona sensacionalmente. E também o modo reverso que você pode acionar através dos Line Faders. Para matar, tem duas saídas de fone de ouvido, o P10 e o P2 a sua escolha. Tchau! 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 Tchau!